A capital do estado está sediando o seminário internacional de formação continuada. O evento conta com a participação de representantes da Argentina e do Uruguai. A educação continuada é uma prática onde o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores é fundamental para o aperfeiçoamento das habilidades. E é sobre isso que profissionais da educação do estado debatem com colegas de outros países como Argentina e Uruguai. Na plateia, docentes da educação básica, professores universitários, formadores de professores, gestores educacionais e estudantes universitários. Nós vamos discutir praticamente a gestão, implementação e avaliação de políticas públicas de formação continuada de professores no Mercosul. O uso de novas tecnologias na formação continuada de professores e experiências e práticas de formação continuada de professores no contexto do Mercosul. Participam ainda emissários das secretarias de educação do Amapá e Rondônia, das universidades do Ceará e Estadual de Londrina, além de professores doutores da UFMT e da Unemate. O principal objetivo desse projeto é fortalecer a formação dos profissionais de educação por meio da integração regional, aproximando os diferentes países, seguindo numa linha de construção de uma cidadandinha regional. Então, é extremamente importante que, neste momento, a gente esteja discutindo a formação continuada dos profissionais de educação, na medida em que os problemas que existem entre os diferentes países signatários do Mercosul são problemas que são muito semelhantes, mas a troca de experiências e de informações e de conhecimentos, isso pode fortalecer as políticas de formação internas nacionais.